Então, se for mais uma hora, que seja mais uma hora. E se for mais um dia, que seja mais um dia. Os fracos não fazem história. E nós não somos fracos, pois não? Não ouvi nada. Nós não somos fracos, pois não? Não! A resiliência é o pilar disto tudo. E de pilares percebes tu. Atenção a estas escadas. Assim está melhor.